Bom dia, meu Deus, mas eu dormi moço, capaz que eu dormo, nem dormo Bora pra Belarina carregar Ai, já os dois contra a mão Tá tudo fechado já também Ganado isso aí contra a mão Esse ar aqui é quase igual do rio, ele só andou ao redor assim A garra tá fechada ali Correr pra Belarina carregar o carro E se jogar mais tarde E aí, oi, oi, oi E aí, oi, oi, oi É, oi, a garra tá fechada em mim Eu vou começar a ficar aqui Eu vou começar a ficar aqui E aí Legal os peixes, né, porque senão já viram, né. Olha o tempo que tá pra chuva. Que legal. Olha a belaria que tem pra chuva aí. É pra acabar. Vou botar 500 lá, né, pra não moéar. Certo, tá doido. Deve ter uma pergunta lá, onde é que tá o carguinho branco. Se não me engano, eu já fiz um vídeo respondendo essa pergunta. O carguinho branco, o motorista tava nele, ele tava subindo na barra do turbo, daí de madrugada. Aí ele deu uma cochiladinha, tudo relax, daí ele saiu numa valeta. A gente tá na valeta, assim, na verdade é vista, assim, é tipo uma valeta e gosta assim mesmo. Só que, porém, é um pouquinho mais fundo, né. Daí, aí quebrou o para-choque, tortou a roda, estourou o pneu, dois, da tração, daí cortou as duas rodas da tração. Daí ele tava no tipo de poeira, e só, não estragou muita coisa. Daí tava com a manhã, aí quebrou o radiador dele. Aí já tá arrumando, aí tudo certo. Foi pouca coisa. Semana que vem eu tô com o carro de arrasto, também. Sentado, né. Ergue, baixar e ergue, erguei mais um tiquinho. Então, é uns dois calcinhos lá no trote, na balança, tá muito recorcado a tração. Tem que botar um, vai uns dois toquinhos de bola no trote pra desembarcar a balança. Vamos lá, um grau. O carro deixa topado. E vamos dar. Só pra chegar em casa. Ah, tu quer o açaí? Tu acredita que aquele dia eu filmei lá nós lavando os caminhões tudo e eu apaguei os vídeos? Ah, moleque. Herói eu, né? Bem herói. Vamos ver agora o que ia sair. Açaí que eu copo. Açaí. Pedido cancelado. Nossa. Por que cancelou? O cheiro chegou aqui a 3,53 e ninguém foi lá. Mas o cara nem chamou ninguém? Isso que eu botei, né. Belarino, botei que o caminhão tava dentro e tudo. Ficou na vontade, né. Açaí. Vou tomar aquela coca. Ah, vai. Economizou trinta, então? Ah. Economizou trinta, então? Eu prefiro ter gastos. Ah, hein. Que dózinho, né. Acho que pegar em casa e não é isso. Come essa aí. Vai da Kelly. Ahn? A Kelly é gostoso. A Kelly é bom, né? Ahn? Tomar um banho. Não sei se eu não vou tomar... Anota também, já vai sair, eu acho. Tomar um banho aí. Hã? Tomar um banho aí. 3,53? Mas faz 3 segundos, 3 minutos que ela saiu. Eu te falei a hora que ia chegar, né. Tu ficou moscando? Cara, eu fiquei olhando o portão. Esse pião não veio aqui. Será? Aham. Olha, ele que veio. Ele não veio. Eu vou até apresentar pra você. Vai lá. Já manda ele liberar eu lá. Aí, ó. Carro carregado, amarrado. Chama. Calor. Ah. Tem a bandeira muito em cima. Mas tá bom. Pedido cancelado. Tomara que eles não descontem no meu cartão. Se não lascou, né. Eu e aí eu de novo. Deixa eu dar uma fotinha, né. E aí, calorão, moço. Vamos se botar pra São Paulo daqui a pouco. Lá pro Fênix. É uma pena. Tem que chegar lá de madrugadinha, senão não embaça, né. Prazer 4 horas já. Meu Brasil. Vou levar na bicicleta do tio lá do saída, né. Eu encostei aqui na fila já pra eu amarrar e pesar. Ele tava lá carregando. Ele pegou e se meteram aí na frente. Fiz um calo ainda. Vamos ver. Daí, ó. Qualquer coisa, se rolar alguma coisa, eu já vi que nada vai descer. Nada é certo. Ah, mas pra descer eu tenho que achar uma carga pra descer, né. Tenho que namorar o patrão ainda pra deixar eu descer. Senão ele não dá uma chorada pra ele. Deixar eu ir embaixo e dar uma volta. Pensou eu ir lá carregar uma carrada de maracujá? Meu sonho, né. Eu tenho um carradão de maracujá no Fordinho só pra ver o estrago, né. Tu é doido. O povo pira daí. Chama que tá tendo. Um doido. Aí, ó. Uma tarrafa. Tarrafiava todas essas pombas aí, ó. Você tá doido. Aí, aí. Temos indo pra casa e de boa. Pra minha casa, gravar as coisas lá. Vamos ver se consegue fazer uma cena aqui no Martinho. Tá ali esperando. Aí, aí, aí. Ó a virtude, ó a virtude. Vamos pra virtude. Vai lá atrás do poste lá, ó. Acho que deu boa. Gente, a gente, a gente, a gente tá muito bacana. Tá agora, né. Meu, só o ouro. Agora é 5 e... 5 e 15. Chegar lá em casa, vai lavar as rodas, meio rapidinho. As madagadinhas lá atrás, banana e coisa lá de... Tomar um banho, esperar eles crescerem e tá ali. Igual fazer... Mais tarde dentro, ó aí. Né? É muito mais tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.